Olá pessoal, tudo bem? Bem-vindos ao canal Na Roça com Lucinha e hoje vamos falar sobre um assunto bem curioso e raro, que é o cruzamento do galo com a galinha de Angola. Vocês já ouviram falar disso? A galinha de Angola, também conhecida como cocá, guiné, capote, galinha africana, é uma ave bem conhecida e diferente das nossas galinhas comuns. E quando acontece esse cruzamento entre duas espécies diferentes, nós temos como resultado esses animais híbridos que vocês estão vendo aqui. Eles não possuem uma denominação específica, mas são conhecidos como galinholas, galhangos ou angolanos. Eles geralmente são estéreis, ou seja, não conseguem se reproduzir. Eles têm características bem diferentes e interessantes, parecem um peru jovem. Eles herdam a resistência da galinha de Angola e a disposição do galo. O corpo deles é meio diferente também, com penas mais ralas e uma crista mais baixa. Em termos de comportamento, esses bichinhos são bem ariscos. Eles são mais independentes e gostam de ficar mais isolados. São extremamente espertos e ágeis. Quando eles percebem algum risco, eles rapidamente se comunicam entre si, alertando sobre a presença de intrusos, permitindo que todos estejam cientes do perigo e possam tomar devidas precauções. E não são muito fãs de ficar em galinheiro. Preferem explorar o terreiro. Outra coisa bem interessante é que eles são mais barulhentos que os galos comuns. Quanto à alimentação, eles são bem parecidos com as galinhas de Angola, gostando de sementes, insetos e tudo o que encontrarem no chão. Também são ótimos para manter o quintal livres de pragas, já que adoram caçar bichinhos. Quanto à sua comercialização, pode não ser tão fácil como a galinha e o galo. Porém, são bem procurados por quem gosta de aves exóticas. Como eles são raros e únicos, acabam tendo um valor de mercado mais alto. Portanto, se você pensa em criar esses híbridos para vender, pode ser uma boa oportunidade de negócio. Vocês acham que ele se parece mais com o galo ou com a galinha de Angola? Deixem aí a opinião de vocês, tá bom? A minha opinião é que as galinholas ou galhancos não herdaram a mesma beleza que seus pais. A plumagem deles é menos vistosa e não tem as pintas características e o visual elegante da galinha de Angola. Enquanto a galinha de Angola tem aquela roupagem toda cheia de estilo, com suas penas pontilhadas e um porte diferente, os galhancos acabam ficando com uma aparência mais simples e sem tanto brilho. Não é que sejam feios, mas comparados aos pais, perdem no quesito beleza. Pessoal, eu peguei aqui essa galinha de Angola feita de garrafa pet e coloquei aqui para ver a reação deles. É uma pena que eu não gravei no momento que eles me viram saindo com isso aqui na mão, gente. Fizeram o maior barulho, vocês precisavam ver isso. E aí, pessoal, o que vocês acharam? Gostaram de conhecer esses animais híbridos? Eu confesso para vocês que eu já ouvi muito falar, só que nunca tinha visto de perto. Agora estamos aqui com três no quintal. A minha opinião é que as galinholas ou galhancos não herdaram a mesma beleza que seus pais. Inclusive, ela não tem aquela crista chamada de capacete, que é uma característica das galinhas de Angola. Portanto, faltou o charme da galinha de Angola e a elegância do galo. E aí, o que vocês acharam, gente? Se você curtiu, não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal para mais curiosidades e ativar o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Fiquem com Deus e bye-bye.